Falando de moda na Louvre e hoje nós vamos trazer o corner masculino da Fórum aqui com a Mamis O corner da Fórum que é lindo com a coleção completa e agora com descontos? Exatamente, coleção 9 com desconto, quer dizer, melhor impossível A Louvre tem uma fórum masculina aqui dentro, é um corner que na verdade é uma loja, né Lelinha? Porque tem todos os produtos da Fórum, calça jeans, calça social, camisa, camiseta, agora tem até as sandálias masculinas E ainda por cima, além de ser coleção nova, Lelinha, tá tudo com desconto As camisas e as camisetas estão com 50% de desconto, as calças e bermudas com 30% de desconto Tudo isso pra você dividir, o preço já é bom e com desconto, melhor ainda Olha isso gente, umas camisetas lindíssimas, essa dessa estampa é muito bacana Olha essa laranja que linda, fora que é uma malharia super boa, super bacana Que compõe com as bermudas, esta outra é linda também As camisetas, os preços são os mesmos, são diferentes, como é que é? Na verdade Lelinha, a gente pegou uma de cada estilo pra mostrar que tem as básicas E que agora tem as estampadas, porque os homens também mudaram e estão se vestindo com roupas modernas Há quem goste do clássico e há quem goste do moderno Essas que nós pegamos, por exemplo, você disse bem, é uma malharia excelente de primeira linha Elas custavam R$179,00 e pela metade do preço, fica R$88,00 Mas são muito bonitas, diversos modelos, diversas estampas e preço fantástico Vestem super bem, porque os homens também precisam ficar bonitos, né Lelinha? Com certeza! E as camisas? A camisaria também está com desconto Porque eu vejo aqui, por exemplo, tem camisas sociais, que são camisas muito bonitas A Fórum traz aí, desde uma roupa pra aquele homem mais sério, pro trabalho Até uma... Pega uma camisa dessa daqui, mãe, vamos ver Olha as estampadas, Lelinha, olha que bonitas Os rapazes têm usado muita camisa estampada, olha que bonita E tem também as de linho, porque os tecidos puros, eles estão muito em alta, sabe Lelinha? Essa, por exemplo, é de linho puro As camisas também estão com 50% de desconto As calças e bermudas com 30% Mas toda a camisaria, todas as camisetas com 50% A Fórum masculina inteirinha aqui na Louvre Você vai encontrar o presente que você busca, a roupa que você quer Tudo isso aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José A Fórum masculina inteirinha aqui na Louvre E aí